Muito bem galera, estamos aqui de volta com trolando amigos do Minecraft E hoje não vai ser minha irmãzinha não né galera, eu dei uma folga pra ela Porque pela mãe já tá trolando demais, entendeu? Hoje galera, eu vou trolar um amigo meu, entendeu? Eu dei uma conta pra ele aqui do Mine, ele entrou em um mundo de SCPs galera Mano, ele não faz ideia do que ele vai ver hoje E estamos aqui com Morphs galera, olha o tanto de Morph que eu tenho Galera, eu tenho do SCP 173, do 096 e também daqueles tentáculos Mano, eu quero ver como que vai ser a cara dele, beleza? Então galera, deixa o like nesse vídeo se você gosta Se inscreve aí embaixo, não esquece de assinar lá o sininho E daí, eu não quero mais demorar não, bora pro vídeo Muito bem galera, olha só quem que é meu amigo O nome dele é Pig Neutro, na verdade o nome dele é Hendrick né? E aí Hendrick, você tá tranquilo moço? Ah, eu tô tranquilo, quero conhecer esse mapa aqui Vamos ver galera, olha só, o Hendrick falou que ele não tem medo de nada, tá ligado? Hendrick, pode vir me seguindo aqui e tudo mais Aqui onde você tá entrando, a sua skinzinha já tá caráter, você viu né? Eu vi, já tá chique É, tá chique, você tá vindo aqui em um prédiozão bem chique e tudo mais Na verdade, esse prédio aqui Hendrick é um prédio de SCPs né? É onde a gente protege os SCPs Ó, eu vou ir te contando a história e a gente vai indo... Ó, aperta shift, isso, 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 vem pra cá Eu vou te contando a história aqui enquanto a gente vai andando, beleza? Isso daqui Hendrick é basicamente uma fundação Onde a gente guarda coisas misteriosas que acontecem no mundo né? Por exemplo, um dinossauro que já foi extinto há milhares de anos né? Porém, ele ainda tá vivo só que com o esqueleto, tá ligado? Andando por aí, vai ter aqui nessa fundação Aham, vai ter nessa fundação aqui Então, cara, vai ser uma coisa insana Porque eu venho me seguindo aqui ó Aqui são as células dos presos né? A gente, pra... Porque tipo assim, como esses presos aqui são muito oxis Na verdade tem alguns que são de boas né? Só que tem alguns que são muito oxis Então, a gente precisa o que? De prisioneiros que foram deixados pra morte e tudo mais Então, eles vão lá e limpam a cela Fazem alguns ajustes, sacou? Ok, Felipão O que? Eu tô ficando com um pouquinho de medo, viu? Vem, ó Vem me seguindo aqui então Hendrick Vem cá galera, eu vou te chamar de pig neutro Vem me seguindo aqui o pig neutro Vem cá ó A caráter A caráter né fi, a caráter Aqui a gente já entra na ala dos SCPs Ó, a gente já pode ver que meio que os outdoors dele e tudo mais Falando ó, SCP 173 Eu, como já jogo esse mod, eu já conheço já e tudo mais O SCP 173 Hendrick, ele é basicamente uma estátua Estátua viva Que se você ficar olhando pra ela Ela não te ataca Porém, se você desviar o olhar Ela vai pra cima de você Hendrick Quer ver? Ó, segue eu aqui Porque tem um jeito da gente entrar Só que eu não lembro direito Olha aqui, olha lá Hendrick Olha lá, tá vendo? Meu Deus do céu Mas tem algum perigo? Daqui de fora? Daqui de fora não Mas só que se a gente entrar lá dentro Que a gente vai fazer isso agora né Quer ver? Meu Deus Me segue aqui Pode vir, pode vir Ó, primeiro a gente vai ter que abrir a porta aqui dentro galera Ó, abrir Hendrick, Hendrick, Hendrick Vem cá, vem cá Pique dentro Olha lá O bichão tá ali ó Quer ver? A gente tá olhando pra ele Hendrick Olha pra trás Olha pra trás que eu vou ficar olhando pra ele Eu vou dar F5 E olha isso aqui galera Olha isso Ai Meu Deus Mano, você viu? Você viu? Olha aqui Olha aqui Olha pra ela Hendrick Olha pra ela Hendrick Tem que olhar Tem que olhar Fica olhando aí Fica olhando aí Fica olhando aí Hendrick Fica olhando aí Eu tô olhando Como que eu saio? Eu te tranquei com ela Hendrick Eu te tranquei Eu te tranquei Eu te tranquei Tá Ó, eu vou abrir pra você sair Mas você espera Na hora que eu falar pra você sair Você sai Você tá entendendo? Tô entendendo Na hora que eu falar pra você Calma, ó Pera, tá perto da porta Mas não sai ainda Não sai ainda Não sai ainda Eu tô olhando Eu tô olhando ainda Beleza, pode sair Hendrick Pode sair Pode sair Ai Ei, tchau Doni, 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 Doni Tem outra aqui Calma, eu tô olhando Tem outra aí? Tem Meu Deus, ela tá batendo Eu tô olhando, ela tá batendo Que isso, cara? Hendrick, tenta sair correndo Tenta sair correndo Tá bugado Tenta sair correndo, tá bugado Não, Hendrick, não vai pra volta não Não vai pra volta Você tá Vai pra fora Tenta meter o pé Usa o cartão Usa o cartão Usa o cartão Que eu te dei Ai, ai Mas não é Não é por aí que sai não Não, eu tô aqui em cima Não é por aí que sai não Não é por aí que sai não Não é pra quê? Não Doni, cadê você nessas horas, Doni? Meu Deus Caramba Tem duas, tem duas, Hendrick Ai, eu entrei pra cá Vai, é do outro lado É do outro lado Eu tô perdido Lá direito Isso, isso, isso Vai Sobe, sobe que eu tô aí em cima Nossa Ai Peraí, peraí, peraí Que eu tinha Meio que descido Ai, cheguei Eu tô aqui em cima Ai, cheguei, cheguei Nossa, eu tava lá embaixo Tava te procurando O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Eu fiquei olhando pra estátua Daí você pediu pra eu sair A hora que eu saí tinha outra E mesmo olhando Ela começou a me bater, cara Mano, você tá maluco Porque esse mod não existe Mais de um SP, Hendrick E outra Ela não pode bater te olhando Cara, eu não entendo Não entendo o que aconteceu De verdade Eu, você me explicou Era só ficar olhando Eu fiquei olhando Mas mesmo assim Tinha outra E a outra me bateu Ai, ai, gente, mano Esse Hendrick tá ficando maluco Na cabeça, velho Hendrick, me siga aqui, velho Vamos continuar aí Que eu acho que tá Nossa senhora Essa daqui é uma das piores Classificação Ó, cada corzinha Por exemplo, a verde É uma que o SP Ele é tranquilo A amarela É que ele pode te matar Ele tem o poder de te matar Porém, ele é fácil De ser contido Agora, o vermelho Ele te mata E ele é muito difícil De ser contido, Hendrick Ai, meu Deus do céu Lá vem E esse daqui Eu não lembro Fica do meu lado, hein É, é verdade É verdade, eu vou ficar Esse daqui, ó Eu não lembro, galera Qual que é Se eu não me engano É o velho É o velho, tá ligado É o velho E, mano Esse daqui eu acho Que a gente não vai poder olhar, Hendrick Porque ele é muito difícil De conter, velho Juro Esse não pode nem olhar Mano, eu vou até Dar barro Berra Effect Arroba A Aqui, ó Resistência Eu vou dar resistência mil E vou dar, mano 100 de resistência Pra não morrer mesmo Tá ligado E, ó Ai, ele ali Ai, ele ali, Hendrick Dá uma pizarra Dá uma pizarra Não entra, não entra Você viu? Tá, aham Eu vi Hendrick, ó Fica tomando con... Ai, eu tomei um choque Não chega perto da cerca Não chega perto da cerca É checa da choque Não chega perto da cerca Tá, eu tô só olhando Ele tá parado Eu vou subir lá em cima, lá Eu vou dar uma arrumada Aqui nas coisas E vou ver o que dá pra gente fazer Beleza? Tá, eu tô olhando Ele tá parado Tá tranquilo por enquanto Eu tô dando uma olhadinha aqui Provavelmente Tá, peraí Fica dando uma little olhada Fica dando uma little olhada aí Que eu tô... Eu tô arrumando as coisas Tá, Hendrick, ó Tô dando uma little olhada aqui Beleza É... Eu tô vendo se dá pra gente Fazer alguma coisinha com ele aqui, tá? Certo Ele tá parado ainda Acho que tá dormindo Eu tô abrindo aqui Porque ele... Eu acho que ele tá tranquilo ainda É isso É isso, Donnie É isso Donnie, Donnie Eu não sei o que aconteceu Tem outro dele Tem outro dele Como assim tem outro dele, cara? Como assim tem outro dele? Tem outro dele Tinha um dormindo lá dentro E tem um batendo em mim Eu não sei o que fazer Ele... Eu não sei o que fazer Eu vou correr Eu vou correr Donnie, eu vou correr Cadê? 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 Eu tô aqui Cheguei, cheguei, cheguei Descei, descei, descei Descei aqui pra outra porta Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, cara? Cadê? Quem foi? Cara, eu tô aqui Tinha um... Tinha mais um aqui Eu juro por Deus Tinha um lá dentro dormindo Eu tava abrindo a porta Eu tava conferindo Tava tudo certo E o outro apareceu me batendo Eu não sei como Mano, Hendrick Isso daqui tá bugando o Mine Porque eu tô olhando Tem só um aqui, galera E todo mundo que tá assistindo Esse vídeo aqui Entende o SCP Sabe quão poderoso é SCP aqui Se existisse dois Cara, ia ser um problemão É, Pignetro Eu dei uma olhada aqui E pelo jeito Só tem um Mano, você tá ficando louco Você tá querendo me trollar, Hendrick? Donnie, eu vou ser bem sincero com você Eu não conheço muito de Mine Não conheço de SCP Mas o que é isso, cara? Os bichos estão multiplicando Eu juro por Deus Ai, galera Esse Pignetro A gente desconhece Como que é o Pignetro já No Mine, né? Ele é meio neutro Ele é neutro ali Agora, o Pignetro Que na vida real também tá assim Olha a carinha dele Eu não aguento Vou olhar pra cara do Pignetro Tá, mas enfim, Hendrick Ó, vamos ao seguinte Vamos seguir aqui e tudo mais Eu tenho que te mostrar mais coisa E eu acho que você tá ficando maluco, velho Eu acho que você tá ficando maluco Na cabeça Não, não tô, não tô Juro por Deus Ai, galera Tá bom A galera tá vendo também aqui na minha tela Eu dei uma olhadinha Ó, vem seguindo E olha que lugar louco Você já pensou em ver um negócio desse no Mine? Negócio faz curva Eu nunca vi isso, rapaz Aham Ó, vem pra cá que a gente vai ter que passar por aqui por dentro Ó, aqui vai ter alguns SCPs que tipo assim São da natureza Por exemplo, esse daqui, ó Eu não ia te mostrar esse daqui Porque não tem nada, tipo, né? É uma coisa meio que à toa Mas eu vou te mostrar, ó Olha que legal que é Aperta espaço Dona aí Espaço Ah Aí Ó, vem pra cá Olha que louco isso daqui É como se fosse É um SCP É grama É a terra É as próprias árvores Aham É porque ela tem alguma característica Ela deve fazer alguma coisa e tudo mais Deve ser um, sei lá Um oxigênio melhor Alguma coisa assim desse gênero Porém, eu não sei Entendeu? Eu não sei te explicar o que é isso Esse aqui é novo pra mim Muito massa Aham Mas é pra você ver que tem várias categorias de SCP Entendeu? Esse aqui, por exemplo, é o SCP safe É o que a gente pode ter até em casa, entendeu? Ó Vem pra cá Agora esse aqui é outro SCP que é safe também Eu vou pular ele Eita, poxa, chegamos Ai meu Deus do céu Vai começar de novo Qual que é? Pera aí Qual lado que é? É esse aqui É esse aqui Caraca Hendricão Esse daqui é ninguém mais, ninguém menos do que o SCP 049 Esse daqui é o SCP da Peste Norte Ele meio que Tipo assim Ele tá louco Ele acha que a cura é transformar você em zumbi Ele acha que você tá errado E que ele quer te transformar em zumbi Basicamente isso Sacou? Ele tá pirado, na verdade, né? Ele tá pirado Ele tá pirado Porque ele acha que você tá errado E, né? Ó Fica dando uma olhadinha nele aí Porque eu vou ali pra fora Eu só vou tentar abrir um negocinho aqui rapidão E encara ele Não deixa ele sair não, tá? Certo, certo Não, eu tô olhando, tô olhando Não deixa ele sair Esse aqui não bate não, né? Não Não, não Não, não tem nem como eu te bater, cara Não tem nem como eu te bater Ah, tá Não Não tem nem como eu te bater Não, eu tô tranquilo aqui Porque, tipo assim, ó Eu tô tentando achar aqui o lugar pra desbloquear ele Porque a porta dele parece que tá fechada Não parece não? Ah, certo Onde você tá? Eu vou aí atrás Que isso? Doni? 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 Onde você falou que não tinha como bater? Doni? Doni? Ah Mas não tem, mas não tem como bater Mas não tem como eu saio Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Vai, segue, 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 segue Hendrick, 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 eu tô aqui do outro lado Eu tô aqui do outro lado Vem cá, cadê você? Eu tô aqui do outro lado Eu saí, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Eu saí pra cá Doni, onde você tava? Eu saí pra cá Eu tava na outra sala Mas não é possível, não é possível Esses bichos tem teletransporte Você não me avisou Por que, cara? Na verdade, eu não sei Porque ele tava lá dentro Mas ao mesmo tempo Ele tava aqui fora E ele tava me batendo Esse pig neutro, gente, mano Ele tá é maluco da cabeça, velho Ele tá é maluco da cabeça Não, você tá maluco, velho Você tá maluco Olha, eu vou até te mostrar Vai lá dentro, pig neutro Vai lá dentro Pode entrar lá dentro Vai Eu tô aqui Deixa ele te bater Deixa ele te bater Pode deixar ele te bater Pode Ele vai te matar Na verdade, eu não sei Barra efecte, pig neutro Clear Pronto Ele vai te matar agora Ele vai te matar Ele vai te matar Fica tranquilo Ele vai matar? Vai, ela te matou Agora eu vou te puxar de novo Abarra o TP, pig neutro Dando a tela Olha ali, pig neutro Dá uma olhada Olha lá Eu vou ter que ser sincero Que zumbizinho bonito, viu? Não é porque sou eu, não, mas Mano, galera Eu vou ser sincero, velho Ó, o pig neutro Ele tá aqui, tudo mais Daquele jeitão E também tem um clone dele ali Porque o SP-049 criou, entendeu? E foi o que eu te disse, mano Ele é um cientista maluco Entendeu? Um cientista maluco E vamos seguindo aqui, ó Esse é o melhor até agora Esse é o melhor? Caramba, volta aí Eu tô meio que perdido aqui Também que eu não manjo Muito dessa fundação Não sei se você percebeu, né? Mas Eita, poxa Onde que a gente tá entrando aqui, hein? Meu Deus do céu Estamos entrando no setor 2 E tem armadura aqui Quando tem armadura Não é muito bom não, hein, pig neutro Pelo Pode pegar isso aqui, rapaz Pode pegar isso Eu consegui aí Pelo amor de Deus Na hora que vem a armadura, galera É porque tá vindo alguma coisa Muito perigosa Pra frente, velho Ó, eu tô Não tô gostando muito da ideia não, viu? Eu acho que ninguém tá gostando O que que são isso daqui? Vamos ver Alas aqui, tudo mais Secreto Nossa, olha o tanto! O quê? Cadê? Abre aí, abre aí pra você ver Olha o tanto Eita Ah, mas é tudo tranquilo É, é tudo tranquilo lá, tá vendo? Olha esse aqui, por exemplo, ó Esse aqui é da bala Eu só não sei se você pode pegar mais de 5 balas Porque senão você morre, sabia? Ah, é? Ah, morri Morri Você não pode pegar mais de 2 balas Rapaz Esse daí, eu vou te contar a história dela Não pega mais de 2, senão você morre Ó, essa aí é uma história tipo assim Ah, eu só coma Essa aí é um potinho Era, é, de Halloween É um pote de Halloween e tudo mais E embaixo desse pote aqui Tava escrito Não pegue mais de 2 Porque senão ele vai arrancar A sua mão Aí é o que acontece Aí, literalmente é o que acontece isso Ele arranca a sua mão Olha, eu tô bem feliz com uma só, viu? Tô tranquilo, né? Eita, poxa Tamo começando Agora já tá ficando difícil, ó É, tamo começando a vir Nos que parece Eita, esse aqui não faz Ah, esse aqui é louco Peguei Ó, esse aqui é um sino Que ele é colocado em desse gel Pra ele ficar imóvel, o Hendrick Agora, ó Dá uma batidinha nesse sino aí, vai Ai, não, peraí Eu não sei se você Eu esqueci como que é esse Será que é o sino que deixa você só tonto? Deixa eu ver O que tá acontecendo? Não, a princípio A princípio eu tô tranquilo Deixa eu ver, deixa eu ver Dropa pra mim Nossa Tocou Meu Deus Eu olhei até pra trás Que tava Tava badulando esse sino aqui E senti um barulho aqui em casa, véi Que medo Mano, mas enfim Tá, esse aqui eu também não faço ideia do que seja Ahn Esse daqui é o que? Deixa eu ver Ah, esse aqui é louco Esse daqui é maluco, mano Ele vai ficar louco, galera Olha esse aqui, o Pig Neutro Ó, na hora que Ó, peraí, peraí Deixa eu colocar primeiro pra galera ver Gente, ó Esse aqui Olha que chique Ele é um óculos É, é chique Você vai ver o chique Ele vai ver o chique, né galera Ó, esse daqui é um óculos Que vê coisas, tá? Ô meu querido amigo Pig Neutro Por exemplo Ai meu Deus do céu O que você não conseguia ver no mundo normal Você consegue ver com esse óculos Porém Parece que ele não tá funcionando por enquanto Ó, eu vou te dropar aí Mas quando você começar a ver alguns bichos Você fala pra mim Deixa eu ver se tem como ir pra baixo Certo Ai, tem o level 2 Vem descendo Vem descendo Por enquanto você não tá vendo nada, né? Não, não, não Você foi pro level 3 Sobe, sobe Tá, eu tô no nível 4 Nossa, tem o nível 4? Que isso? Pelo amor de Deus Eu já não tô gostando muito, hein? Eu quero saber o que que tem nesse nível 4 Porque o nível 4 é pra baixo de todos, né, galera? O que é isso? Entra aqui Olha isso daqui Esse daqui Doni? É Meu Deus Meu Deus do céu O que é isso? Meu Deus do céu Ai, 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 ai Corre, corre Volta pra dentro Volta pra dentro Volta pra dentro Vou voltar Vou voltar Tô aqui Ai, ai, ai Eu vou te explicar Vou te explicar melhor Vou te explicar melhor Por favor, não entre Por favor, não entre Por favor, não entre Ai, eu fui morto pela radiação Pera, pigneto, não morre Não morre, pigneto Não, não quebrei Pera, pigneto Não, pigneto, não morra Barretete Arroba, resistência Resistência Que isso? Regenerete é mil Dois, cinco, cinco, trui Pronto Morri Morreu? Ai, eu não vou morrer aqui Ele tá me batendo Mas eu não morro mais, galera A minha regeneração é bem mais forte Que qualquer uma Pode vir Barra, tp, pigneto Donatello Ó, pigneto Esse daqui É basicamente o que? É um rio Né Um rio Um lago vermelho Que foi encontrado no Canadá Entendeu? Ele foi encontrado no Canadá Aí fizeram meio que a fundação Em volta dele Esse rio vermelho aqui Ele já é estranho por ser vermelho Né Porém O que mais chamou atenção Foi as criaturas Que saiam dentro dele? Por exemplo Esse Né, galera Esse tentáculo enorme aí Que sai dele Essa bola de radiação Também tem um tigre de magma Um tigre de gelo Também tem um Ó, o tigre de gelo O tigre de magma Ficou brigando Aí tem um jacaré Tem um ciborgue do futuro Ou seja, mano É maluco Mas é basicamente isso Entendeu, pigneto? Vem cá Olha ali dentro Olha que maluquice, véi Olha, parece o Kraken Dá uma bizonhada Ó, se abrir aqui a porta também Dá pra abrir Olha lá, dá pra entrar lá dentro Fica dando uma olhadinha nele aí O do pigneto Olha, tem um tigre Tem um Olha, tem um bichinho bem pequenininho Lá no canto Cuidado, pigneto Tô vendo aqui de trás de você Tô vendo aqui de trás de você Que tem um beijo também Que isso? Que isso? Calma, acho que tá Atravessando o chão Mas, peraí, tem quantos? Tem quantos? Tá correndo atrás de mim Que isso? Tem muito Tem um tentáculo do meio Tem um tentáculo atrás de mim, Doni Que isso, Doni Socorro, Doni Cadê você? Eu tô pra fora Não vou aí Não, nunca que eu vou aí Pelo amor deus Tem um bicho aí pra fora Pelo amor deus Não vou aí não Duplicou Agora é sério Duplicou o estentáculo Eu não tô brincando Ele tá correndo atrás de mim Ele tá correndo atrás de mim Eu vou correr Vai, 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 corre, corre, corre Mete pé, mete pé Sai, 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 sai Eu tô indo pra salinha Cadê, cadê, cadê? Cheguei aqui, cadê Tava na sala Tava na sala aqui de trás Tava na sala aqui de trás Onde você tava? Eu tava na sala de trás Você não viu não? Caramba O que que aconteceu? Cadê? Eu juro Duplicou esse estentáculo Tá vendo esse estentáculo? Deve ter uns, o que? Uns 10 Tinha uns 20 E tava correndo atrás de mim Como se quisesse me pegar, sabe Me agarrar Ah, esse pigneu Mano, galera, sério Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Porque, velho O pigneu tá ficando maluco, mano Cara, mas muito da hora Essa fundação, velho Que bacana Pigneu Tu tá ficando louco, velho Tu tá ficando louco Tu tá vendo a coisa Que experiência Esse é lá, o pigneu curtiu, mano O pigneu curtiu Galera, deixa um like aí E comenta aí embaixo Se vocês querem que eu traga mais vezes o pigneu Que isso? Pigneu, tô começando Tô começando a acreditar em você, pigneu O que que tá acontecendo? Ah, é verdade Porque foram as torretas As torretas explodiram ela Nossa, olha aqui Tem um level 5 Olha o level 5, pigneu Mano Esse CP eu nem sei Eu não faço ideia Nem de que é esse Que é esse? Eu tô ficando com medo Mano, que que é isso, gente? Eu abri Vamos deixar pra um próximo? Eu abri Eu tô ficando com medo Eu juro Eu abri eles Tem uns dragon vo... Galera Mano, deixa o like aí Se vocês querem Mas porque... Eu abri Tá sendo vários agora, Hendrik Olha isso, olha isso Tem um monte Tem um monte de vozes Galera, que mano Que é esse? Pensa que são esse agora Mano Que coisa maluca Galera Deixa muito like aí Que eu posso trazer mais vezes Ó, eu vou dar uma multada no Discord aqui Pra finalizar o vídeo Pera aí, já volto aí, pigneu Tá? Beijo aí, tá? Já volto Aí, galera Ó, mutei aqui Mano, ele não faz ideia Que é trollagem Eu não vou nem avisar, galera Eu vou deixar pra ele ver No vídeo de amanhã Comenta aí embaixo, galera Se vocês querem mais vídeo com ele Já deixa muito like também E é nóis, gente Um beijão E fui!